O que é que há pessoal sentado a ver esta vez? Obrigado! E agora? Queria uma grande salva de palmas para o Mar, para este que eu liguei-se. Vai cadar comigo aqui A submissão vai cair Como é que é pessoal está tudo? Posso fazer uma coisa Pai, antes meia já não faço a puta ideia porque é que há pessoal sentado a ver esta vez Juro que não entendo Pessoal, olheu cá para a frente Estás ouvindo? Pois a segunda coisa que eu tenho para dizer é que não sei a puta da lenda mas há aqui pessoal que estava lendo perfeitamente melhor que eu Pô caralho 20 ensaios depois 20 ensaios depois 20 menos 20 Quem só lê é o que fará ele canta connosco Não, não, não 5 metros 5 metros 5 metros 5 metros 5 metros 6 metros 5 metros 10 equipamentos 6 metros 7 metros 5 metros Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí